Boa tarde, boa tarde. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Essa aqui é a nossa loja. E vou lá na oficina Alto Guará, lá no Juninho, Robertinho de São Bento. E venham vocês de carona comigo, né? Nessa sexta-feira linda, bonita, maravilhosa. O tempo está fechando, está caô. Está chovendo todo dia, tarde, à noite. Queria ter saído ontem para fazer um vídeo à noite. Boa tarde, Sô Ismael. Choveu já a semana inteira. Chega essa hora assim, o tempo vai fechando à noite. Só a água que desce. Está fechando na serra de novo. Todo mundo apressado, querendo sair da via. A CB500, que bonita, mano. Vamos, tio. Vamos, tio. Vai descer a água rapidinho. Aqui é a BMW X F800, linda. De lá via pneus. Ficou top o prédio deles. Vai, tio, vamos, tio, vamos, tio, vamos. Aê. Aê. Jesus amado, vai descer a água. Deixa eu baixar essa viseira. Tá louco, tio? Não entra, não, mano. Tá doido. A gatinha, a gatinha, a gatinha. Tá piscando? Então é nós. Tá gravando. Se o áudio não estiver saindo legal, me desculpa, é a máscara, né? Estamos mascarados com esse coronavírus aqui ajudando. Não sei não, viu? Tô achando que nós vamos virar o ano que vem de novo com o uso de máscara. Ah, meu Deus, viu? Pessoal enroscado, mano. Vem que tem loja 100. Ai, tia, aê, tia, libera nóis. Libera nóis. Aê, tia, dá licença pro cara da moto. Direção Benedito. Olha o tempo, mano. Nossa Senhora, meu Deus. Meu Deus. Vamos parar, que é nós que para, ou é nós que paramos. Nossa Senhora, meu Deus. Nossa Senhora, o Tchua. Nossa Senhora, o Tchua. Acho que o Wilson tá trabalhando. Bom, a oficina tá aberta. Achei, tá tudo lá pra dentro. Nossa, o cara nem sabe pra onde dá certo, mano. É dar seta pra esquerda, seta pra direita. Não tem que ver, é brincadeira, viu? Nossa, tá esfriando. Desculpa a tosse. Tá bacana. Tá bacana a tosse. E aí, tiozão, vamos andar Que pião parado roda Pião tem que estar girando Parou, rodou Tá louco? Tá ventando pra caramba, mano Vai descer a água Nossa, parati aqui Amortecedor nela não tem mais Tá pulando que tem um cabrito A Dutra tá bombando Sexta-feira Deixa eu ver aqui Olha como é que tá bombando isso Caramba Carro de passeio, carreta, caminhão Falou pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Muita saúde, muita paz O resto nós vamos correndo atrás Bom fim de semana a todos, certo? Falou, até o próximo vídeo Fui, é nóis Falou